Bom, vamos falar agora sobre a permanência definida do deputado Paes Landim. Paes Landim está buscando, está se posicionando dentro da política, Lídia Brito. Você conversou hoje com o deputado federal, Fábio Abreu, a respeito da situação política dele, deputado Fábio Abreu, também no caso de Paes Landim, deputado federal também, que foi pelo PTB, Lídia Brito. É, o PL trabalha já pensando na eleição sem coligações para o próximo ano, então por isso está reforçando a sua chapa proporcional e além de buscar reforçar essa chapa proporcional, o partido já está de olho na chapa majoritária. O PL quer a vaga de primeira suplência de senador e já tem até nome para apresentar ao governador Wellington Dias. Vamos acompanhar. Para o PL, a regra que proíbe coligações será mantida para a eleição de 2022. Quem garante é o deputado federal, Fábio Abreu. O que está valendo hoje é o sistema que foi praticado na eleição passada, né? Não ter coligação, então cada partido faz a sua estratégia. E nesse sentido nós estamos fortalecendo o PL na área para a candidatura federal. Nós temos vários nomes bastante competitivos, confirmados até, e também para a estadual. Nosso objetivo, além de manter a bancada que já é relativamente grande em relação ao cenário que nós temos estadual, e com a perspectiva de aumentar. De olho no projeto do partido para o próximo ano, Abreu garante a permanência do ex-deputado Paz Landino, o PL, e revela conversas adiantadas com a deputada Marina Santos. Eu conversei pessoalmente com o deputado, ele me garantiu que vai compor o PL a 2022 para deputado federal. Então, um nome que tem a sua tradição, é um decano e tem, sem dúvida nenhuma, seu público aqui no nosso estado. E o partido é um partido que proporciona essas condições para que os candidatos possam concorrer e as estruturas que estamos dispondo para todos os candidatos. É uma conversa muito aberta que sempre tenho com os candidatos e principalmente com a presidência nacional. E a possibilidade da deputada Marina, sem dúvida nenhuma, soma a essa ideia que nós temos dessa segunda vaga. Mas o interesse do PL não fica apenas na ocupação de cadeiras na Câmara e na Assembleia. O partido mira a vaga de primeira suplência de senador na chapa governista. Nós temos perspectivas de nos tornarmos um partido ainda mais consolidado no cenário piauiense. Isso nos credencia a estarmos pleiteando esta possibilidade, esta vaga de suplência. E com essa perspectiva e vendo a experiência do governador, a possibilidade lógica de eleição da parte dele e perspectivas também, pelo que apontam as pesquisas, de outros desdobramentos em função dos resultados de 2022. E com esse desdobramento, sem dúvida nenhuma, essa suplência se torna bastante atrativa, pelo que se deduz após 2022, mas também ainda até muito distante para essas deduções. Bom, vamos falar desses nomes então. Passando por Paz Landim. Paz Landim já está no PL, teve alguns convites, mas segue no partido. Essa é a informação de Fábio Abreu. É, Paz Landim se filiou ainda no início do ano, mas ele chegou a ser convidado pelo Progressistas para se filiar ao partido. Mas ele conversou pessoalmente com Fábio Abreu, confirma que fica no PL, então vai ajudar o partido nessa estratégia da chapa proporcional. Doutora Marina ficou sem clima, na verdade, dentro do Solidariedade, né? E aí, porque é uma apoiadora de Jair Bolsonaro, e o partido, em nível nacional, vive aí um diálogo mais intenso com o ex-presidente Lula, numa possível candidatura do ex-presidente Lula. A ela, o PL é uma possibilidade. É, e segundo o deputado Fábio Abreu, as conversas já estão bem adiantadas, e eles estão com expectativas de que aí, nos próximos meses, a deputada possa bater o martelo, né, com relação a essa filiação no futuro, né, quando tiver aí a janela partidária, para que ela possa se filiar ao PL. Levaldo Barbosa, dois nomes de peso, né, Paz Landim e Marina Santos, doutora Marina. Exatamente. A doutora Marina vive uma situação um pouco mais peculiar, porque não ficou com vaga no partido depois de... E é difícil você ver um partido abrir mão de uma deputada federal, né? É, de fato, um dia isso iria acontecer. Ela até então administra com liberdade, ela mesmo já declarou isso, com liberdade o mandato dela, ou seja, ela está livre, ela está na Câmara para integrar, inclusive, a base do presidente Bolsonaro, mas ela é de um partido que não ficará com o Bolsonaro no ano que vem. Então, como é que vai ser a convivência dela num partido que não apoiará o seu candidato a presidente? Então, não ia ter como ela conviver com essa realidade. Por isso, eu sempre achei que o futuro deveria ser mesmo deixar o solidariedade. E a tendência maior, realmente, é o PL. Mas como ela tem mandato, e mesmo com todo o acordo que for feito, é um risco muito grande você trocar de partido, assim, no pleno curso do mandato. Apesar dela já ter trocado, né? Ela foi eleita pelo PTC, mas como o PTC não atingiu aquela cláusula de desempenho, a própria legislação permitia ou dava a condição para que o parlamentar migrasse para outra sigla. E ela fez isso com todo o grupo na época do PTC, deputado Evaldo Gomes, todos foram para o solidariedade. Agora, eu acho que abriu, o tempo que a janela vai abrir, o caminho dela vai ser mesmo o PL. Que, aliás, o PL é um partido que está realmente formando a chapa e competitiva, e dentro das regras sem coligação proporcional, é uma das siglas que deve se manter viva no cenário político local. Então, eu acho que abriu, o tempo que a janela vai abrir,